24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema você é a melhor saída Isso é batalha de MC, dois MC tá rimando Vai sair tacto, o outro sai seu dedo Isso é batalha de MC, dois MC tá rimando Vai sair tacto, o outro sai seu dedo Eu sei que o beat prega umas festas sem conversa Cê tá ligado que você pra mim é um otário Ele prega a festa, mas eu não pego minha peça Minha arma é minha caneta e foda-se o Bolsonaro Irmão, cê tá ligado que eu não deixo falha Posso te traçar fazendo rima aqui nessa batalha Cê usa suporte, cê sabe que cê é loco E Cauê chega boladrão nessa rima já dá um cão Você é contra o Bolsonaro, nós também eu te ataco Não precisa falar pra mim que nós tá no mesmo barco Por isso que o papo é de manifestação Na rima nada pode, mas no verso Cauê não Então, isso mesmo, cê sabe cê é um resto Se foi questão de rima, pra mim você é um protesto Então independente você vale pra internet Pra mim cê é um jovem de 17 que vota no 17 Nada a ver, eu falei que não, cê foi cuzão Fazendo freestyle cê tá ligado, aliado Já que nós tá no mesmo barco, foda-se ele mesmo Porque eu rimo desse e você rema do outro lado Ah, não, do outro lado não é história, não é boa Não vai ter avanço à frente se não comandar na proa Então cê tem que entender, o seu jogo tá sujo Acabou pra você, você é o morto marujo Eu não sou morto marujo, na moral, rima na esprega Fazendo freestyle agora, eu tô insano Sabe por que eu não tô no barco? Eu sou mais pra Pedro, em cima da água que eu tô andando É, em cima da água cê tá andando, tudo bem não zango Em cima da água também anda uns calango E é isso que eu falo, não faz jus Pra mim cê não é Pedro, pra mim cê tá mais pro lagarto Jesus Pelo amor de Deus, olha o que você tá falando Fazendo freestyle cê sabe que eu tô insano Já que eu não sou Pedro, rap eu tô propagando Se o mar no vermelho não abrir, eu vou atravessar ele nadando Atravesso mais nadando, assino o carro e te roga Atravesso nadando, mar fecha e você se afoga É um papo estranho, um aliado Moisés que abriu você e falou do Pedro, cê se perdeu no cajado Caralho, cuzão, o bagulho foi de como? Barulho para cima do Cauê Refeu Ô família, vão participar da votação aí Escolhe um e grita, pô, cês vão vir as rimas aí, mano Escolhe um Barulho para cima do Cauê Refeu Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Refeu Recomece, filho Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Aê, esse papo é ilusão Na batalha falado, o Bolsonaro é só pra chamar atenção Ele vê que fala isso, gera grito Você não entende um pouco, tu fala do mandato e tá esquisito É normal fazer isso, não perde a linha de disciplina Depois eu vim com os papos falando da Marina Que se foda tudo isso sem ser crítico Eu tô pelo poder da própria rua e que se foda os políticos Criticou e você ainda tá falando? Sinceramente, truta, você não tá insano? Cauê, vai morrer Afogado, aliado Fazendo freestyle, escuta só que eu explano Na verdade, o meu rap é o salva-vida Então nem o MC vai morrer nadando É, ele é o salva-vida E você tá rimando É salva-vida e é por isso no rap você tá boiando Sempre vai ser assim E agora nunca para É uma boia que quando fura o seu talento se esbarra É que eu tô tirando onda, na moral, cê toma pica Fazendo freestyle agora na rima estica Sabe por que você é um titica? Não é que eu tô boiando, é que eu sou surfista e tô na crista É isso mesmo, tá na crista E eu tô nos traços Eu tô tipo tubarão arrancando o pé de surfista cabaço E aí, assim que isso vai ser não é o espaldo Porque você tá na onda e na onda cê leva um caldo Fazendo freestyle eu chego e pego a bereta Arranco a minha perna, que quer com a mão que eu faço minhas letras Barça, tem maldade e a rima é toca Eu sou surfista, é maloqueiro, vida louca Eu falei, não falei das letras Eu falei em questão do surf Agora se bagunça você morre em tiro e snurf É isso que não para, é necessário Se é surfista eu tô junto com o Gabriel Que eu sou surfista solitário Solitário, porém cê não é pensador Fazendo freestyle agora cê fica no pó Ô cuzão, segura o P, ó Falei que eu escrevo e survo Dois potas em uma pessoa só Terceiro 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 Olha aí rapaziada Não dei o terceiro por conta da fraqueza do grito, certo? Então vamos fazer a votação, beleza Barulho para as rimas do refusal Kawê Jurados 3, 2, 1 É terceiro round da família Quem começa, quem começa Bate e volta, tudo 2 Cauê começa, solta a Nightj Que o bagulho tá louco Todo mundo com a mão pra cima que o bicho vai pegar Uuuuh 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 Demorou, demorou, demorou Cê quer falar de Gabriel Medina Você não me afronta, sou vida louca Nasci chorando e vou morrer tirando onda Irmão, cê tá ligado Você se fode, fazendo freestyle aqui E foi bigode Vou pôr uma fita na sua boca, vai tá escrito type Você escreve, você surfa, só se for no seu hype É isso, cê tá ligado mesmo Se garanta sozinho e não ser surfista Que o seu mar já tá pequeno Por isso que cê é cabaço, escroto Eu surfo no meu hype, você só surfa no sotro Barça, sem maldade, rima em tana Toma no cu que você não tem sua fama Que hora que eu fiz isso, cê não sabe E você tá inventando É por isso que questão de água, cê tá se afogando Agora é super hiper, cê tá ligado o som É tubarão pra te matar que hoje eu tô pique o Megalodon Megalodon, só que você vai se ligar Fazendo freestyle agora eu vou te matar Você é o Megalodon, eu tô com o meu arpão Então hoje eu faço mente, cê vai pra fundo do mar É Megalodon, eu falo é comum Ele tá pensando no jacaré que tem no Chacabum Você tá perdido, é isso mesmo, deslancha Porque agora no bairro cê caiu da prancha Na moral, cê tá ligado, disciplina Cê é o jacaré que não vai virar bolsa É pano que eu faço por cima Sem maldade, você me entende Freestyle é contundente, facilmente pra entrar na mente É que é jacaré e não dou vacilo Eu vou matar minha presa e não vai ser sorrindo Em lágrima de crocodilo É isso que eu falo, a tampa vale ouro E não é tapete que do jacaré você já toma um couro Palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Cauê Refel Jurados, 3, 2, 1 É mano, ficou bem parecido, eu acho que a galera Vamos fazer de novo Tem um voto pro Cauê, pro jurado E um voto pro Refel, pro jurado Eu vou pedir pra levantar a mão, beleza? Mãos para as rimas do Cauê Mãos para as rimas do Refel Refel, 2 a 1, certo? Família Paulo Outro